Hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo de como baixar, instalar e configurar o Android 14 diretamente no seu computador com Windows. Essa ferramenta que vamos usar nesse vídeo te permite configurar da maneira que você quiser. Você pode até mesmo escolher o formato do dispositivo e o tamanho da tela. Vem comigo que eu te mostro o passo a passo completo. Bom pessoal, essa instalação do Android que a gente vai fazer aqui, do Android 14, ela vai servir tanto para você que está no Windows 10, quanto para você que está no Windows 11, tá? Você vai entrar no Google e vai digitar Android Studio. Essa aqui é a ferramenta que vai nos possibilitar instalar o Android aqui dentro do Windows, utilizando a versão mais recente possível. Aqui no caso está disponível a versão 14, então você já pode entrar nessa página aqui e dentro dela você vai ter a opção de fazer o download e a gente vai fazer toda a configuração, tá? Esse projeto aqui de usar o Android dentro do Windows, eu acho ele bem mais interessante e mais limpo do que usar o Bluestacks, tá? Eu já ensinei vocês a instalar o Bluestacks, caso você queira aprender, porém, eu, na minha opinião, eu prefiro esse aqui porque ele não tem anúncios, é mais limpo e mais fácil de estar utilizando. Chegando aqui, você vai clicar na opção do botão branco, fazer download da atualização do recurso, tá? Pode clicar aí que ele já vai baixar a ferramenta para o seu computador e a gente faz a instalação. Clica aqui, ó, liga e concorda com os termos acima e clica em fazer download. Ele vai baixar para o seu computador, não é muito grande, tem um tamanho de 1GB, tá? Então, é bem rápido, não demora quase nada. Aguarda um pouquinho que ele já vai finalizar. Depois que finalizou, você só vai clicar sobre ele ou acessar a pasta, tá? Clica sobre ele, tanto faz, vai dar no mesmo, tá bom? Após isso, clicou, é só você fechar ou minimizar o navegador, não vamos utilizar nesse momento e logo ele começa aqui a executar o instalador. Deu sim aqui, a permissão do Windows, aí ele vai abrir para você, clica em Next, Next novamente, Next, Install para confirmar o procedimento de instalação. Após isso, ele vai começar a extrair tudo e vai instalar no seu computador. Após isso, clica em Next novamente e finish que ele já vai executar o Android, tá? Aqui está Android Studio, aguarde um pouquinho. Se ele pedir para você enviar dados, você não precisa, clica em Don't Send aqui, tá? Aí ele já vai aqui baixar os repositórios, depois dá um Next aqui. Ele vai pedir para você escolher aqui como você quer usar, bota Standard, dá um Next novamente. Aqui você não precisa mexer em nada, só dá um Next. E logo após, aceita os termos, tá? Clica para aceitar os termos, rola aqui tudinho até o final. Aí você tem que repetir esse procedimento nessa segunda opção, clica aqui em Tel e dá Accept novamente e depois dá um Finish, tá? Agora ele vai baixar as dependências, né? Os componentes necessários para estar rodando aqui esse Android. Então você aguarda um pouquinho que ele vai baixar esse repositório. Se quiser ver tudo, ó, só clicar ali que ele mostra tudo que está sendo baixado para o seu computador. É só você aguardar um pouquinho até ele finalizar aqui. Como eu informei para vocês, ele mostra tudo que está sendo instalado aqui, tá? Todos os componentes. Aí tem essa barra de progresso, aguarda ela ser finalizada. Se ele for te pedindo permissões aqui, ó, vai confirmando sim, tá? É importante para poder instalar tudo certinho. E depois dá um Finish. Mesmo que apareça essa mensagem em vermelho aqui, você vai dar um Finish, tá? Isso aí não vai influenciar aqui. Quando chegar nessa tela, você vai clicar aqui, ó, em More Actions, tá? Ou More Actions, alguma coisa assim, tá? Isso aqui, pessoal, esse procedimento todo que a gente está fazendo é apenas uma vez. Depois vai ficar bem mais tranquilo, tá bom? Clica aqui, ó, em Virtual Device, nessa opção. Logo após, você vai clicar aqui nesse Mais, tá? Para você criar o seu novo Android virtual. Então clica aqui. E aqui ele te dá algumas opções, tá? Você pode escolher tablet, pode escolher tamanho desktop, pode escolher tamanho minúsculo, tamanho de celular, etc. Eu gosto bastante desse Pixel Folder, que ele dá um design boleado, né, com uma tela bem mais bacana ali, tá bom? Você pode escolher o que você achar de sua preferência. Pode escolher o telefone, o tablet, o modo TV, tal, o que você quiser. Eu gosto do Pixel Folder, então eu vou estar selecionando ele aqui e vou dar um Next, tá bom? Aqui, pessoal, tem algumas opções de Android que eles recomendam para você estar utilizando. Eles já deixam aqui um padrão, tá? Porém, você pode escolher outras imagens aqui, inclusive versões mais recentes desse Android. Vamos supor que você chega aqui daqui a uns meses, né, e acaba saindo aí o Android 15. Você já vai ter aqui o Android 15 e você vai poder utilizar ele. No nosso caso, nesse momento, hoje, está disponível apenas o Android 14. Então, você vem, clica aqui nessa setinha, ó, aí ele vai começar a baixar o Android 14, tá? Os recursos necessários para a gente rodar o Android 14 e, logo após, ele já vai deixar a gente fazer a configuração para estar utilizando. Então, bora aguardar um pouquinho aqui. É bem rápido, tá? É apenas 1GB também, 1GB e 400MB. Pronto, logo após, você vai clicar aqui em Finish, mas observem se ele deu a mensagem Done aqui que já finalizou, tá? E clica no botão azul. Fez isso, basicamente aqui, você já tem acesso ao Android 14, tá? Já está aqui certinho, ó, Android oficial da Google, tudo bem bacana, tá bom? Você vai clicar aqui em Next, que é a próxima opção. Escolhe se você já quer utilizar na vertical ou quer utilizar ali na horizontal, tá bom? Você pode escolher através dos ícones de dispositivo que estão aqui na sua tela, ó. Para finalizar, você vai dar um Finish aqui. Basicamente, já está aqui o seu Android Pixel Folder, tá? Que, no caso, é o que eu configurei. Caso você tenha utilizado o TV ou o celular, vai ficar aqui o nome dele, tá? Esse médium fone aqui, a gente não vai utilizar ele. Então, a gente pode deletar ele, porque não é importante para a gente. Somente esse que a gente criou junto aqui. Então, você vem, clica no Play. Aí, ele vai começar a executar esse emulador para vocês, tá? Ele é um emulador, só que bem melhor, bem mais limpo do que os outros que a gente tem, que são de terceiros, tá? Clica aqui em Permitir. Ele já executou aqui um pouco grande para a resolução da minha tela, tá? Mas não tem problema. É só ajustar. Eu vou diminuir um pouco aqui a escala do meu monitor e vai ficar perfeito. Aí, ele já começa a executar aqui, tá bom? Acabei tentando ajustar aqui a escala do meu monitor, né? Porque estava em 150 para outro tutorial. Aí, acabou que deu um pequeno bug aqui. Mas tem como resolver, tá? É só reiniciar o computador. A escala de vocês, normalmente, ela vai estar em 100% recomendado. O meu ficou 150% por conta da placa de captura que eu estou utilizando aqui, tá bom? E isso acaba dando essa pequena falha aqui no nosso procedimento. Mas, fica tranquilo que para você vai ficar tudo normal, tá bom? Não vai ficar com essa falha aqui ao redor, não. Para vocês vão ficar bem certinho. Agora, é só aguardar carregar. Observe aqui no centro da tela, ó. Ele está fazendo o carregamento do primeiro boot. Aí, é só a gente aguardar um pouco. Depois de alguns segundinhos, pronto. Inicializou, tá? A resolução, ela conseguiu ajustar. Então, observe só como ficou perfeito isso aqui, pessoal. Realmente ficou muito bom. Então, ajustou perfeito aqui esse estilo folder, né? Que é o que a gente escolheu lá no começo. E agora, basicamente, é só a gente fazer a configuração da loja, essas coisas, tá? Mas, antes disso, deixa eu só mostrar para vocês a navegação lateral aqui, ó. Temos aqui o botão para ligar e desligar. Botão para aumentar o volume ou reduzir com facilidade. Aqui, um botão para você bater screenshot da tela do seu dispositivo, né? Do seu emulador Android aqui dentro do Windows. Temos também como mexer na rotação, tudo certinho. Temos botões de navegação e até mesmo outras configurações que você pode estar utilizando aqui dentro, tá? Tem muita coisa mesmo que você pode fazer. Então, retornando aqui para dentro do aplicativo, ó. A gente vai rolar aqui a barra de navegação. E aqui, tem para a gente entrar nas configurações. Ele ainda está finalizando de atualizar o sistema. Então, é bom você aguardar ele finalizar para ficar 100% fluido, tá bom? Então, vou entrar aqui nas configurações. Aqui, ele está lento. Então, é um sinal que eu tenho que fazer uma configuração para ele ficar melhor. Creio que ele ficou apenas com 2 GB ali. Eu tenho que colocar uma configuração superior. Inclusive, também tenho que fazer a tradução aqui do sistema, né? Porque ele veio em inglês. Eu vou já mostrar como fazer tudo isso para vocês e deixar isso aqui plenamente funcional e com uma velocidade muito boa mesmo. Observe. Android 14, né? É a versão dele aqui. Aqui, em System Language, né? Temos como trocar o idioma e colocar em português certinho, tá? Você pode fazer se você se incomodar em utilizar. Para mim, é de boa. Quanto menos pack de idioma no sistema, mais ele fica leve, tá? Você pode estar escolhendo aqui e adicionar apenas o idioma que você precisa estar utilizando. Clica aqui, ó. ADD a Language. E simplesmente busca para o idioma que você quer, tá? Não sai adicionando vários idiomas porque pode ser que o seu sistema fique pesado. Então, usa somente o que você quer. Português do Brasil aqui, ó. Seleciona ele. Aqui é o Brasil. Aí, aqui você vai arrastar ele para cima, para o topo e soltar, tá? Clica aqui em Changer, né? Changer, alguma coisa assim. Aí, aguarda que ele vai aplicar. Pronto. Basicamente, ele já aplicou. O sistema está todo traduzido em português. Como o nosso emulador aqui ficou um pouco pesado, a gente tem que configurar para ele ficar melhor, tá bom? Isso aí é opcional. Você pode fazer de acordo com o seu hardware. Então, eu vou desligar aqui o meu dispositivo, ó. Coloca ali para desligar certinho. Bom, pessoal. Eu ia testar mais aplicativos para vocês, mas mexendo aqui, eu percebi que eu cometi um erro, tá? Erro meu que eu estou querendo corrigir aqui com vocês para não deixar vocês na mão, tá bom? Então, aqui. Observe que eu acabei colocando uma imagem pré-definida. Eu pensei que era conflito ali com o anterior que eu tinha instalado, mas não é. Eu coloquei uma imagem do Android pré-definida que não deixa eu fazer a configuração, tá? Esse é o problema. Por isso, eu não consigo configurar aqui, porque a imagem já é pré-definida para essas configurações. Então, o que você vai fazer, tá? Você vai excluir, caso você queira, né? Caso não tenha ficado bom para vocês. Apenas caso não tenha ficado bom, tá? E que vocês já aprendam também, né? Eu tinha esquecido desse detalhe e acabei escolhendo errado. Então, você vai deletar essa imagem que você colocou, vai novamente colocar ali em Pixel Folder, né? Ou o que você quiser. Dá um Next, porém, aqui, você não vai escolher essa imagem pré-definida que temos aqui abaixo. Você vai vir aqui, ó, em x86 imagem, tá? Aqui, você pode escolher novamente o Android 14. Coloca para baixar novamente bem rápido, tá? E aguarda finalizar. Essa aqui é a imagem correta que você pode estar utilizando para usar o hardware do seu computador para configurar de forma adequada. Depois, é só dar finish aqui o mesmo procedimento, tá? Porém, se você observar, pode apertar Next aqui. Agora, se você clicar em Show Advanced Settings, você pode fazer todas as configurações, tá? Escolher aqui os núcleos, escolher a quantidade de memória RAM, tanto em megas quanto em gigas, né? Você pode colocar certinho aí, do jeito que você quiser. Posso colocar 6 gigas aqui. Posso aumentar aqui a quantidade de VM também. Posso aumentar o armazenamento. Escolher tudo o que eu quiser, tá? Então, foi só esse erro que eu cometi. Ainda bem que eu vi há tempo e consegui corrigir com vocês ainda em vídeo, tá? E você pode testar e escolher as melhores opções para vocês. Que a partir daí, tudo vai funcionar perfeitamente, tá bom? Deixa eu só startar aqui. Depois de iniciar, você já pode estar entrando na Play Store e tudo certinho. E fazendo as suas configurações, tá bom? Eu vou fazer login aqui na minha conta, só para mostrar para vocês que tudo funciona perfeitamente bem aqui. E o restante é com vocês, tá? Configuração de hardware, eu já ensinei a fazer, vocês podem fazer. Utilização de aplicativos também, eu não sei o que vocês usam ou não usam, tá? Cada um aí usa uma coisa, então tudo isso você pode estar fazendo também. Aí pronto, pessoal. Já está aí, tudo certinho, configurado o seu Android no Windows, tá? Então você já pode estar utilizando os seus aplicativos, tudo certinho aí. E utilizar tranquilamente, tá? Sem qualquer propaganda na frente, né? E sem precisar pagar por nada, né? Até porque esse é um projeto totalmente gratuito. Ele não é ali como está o BlueStacks atualmente, né? O BlueStacks tem alguns ADS ali que ficam invadindo a tela e tudo mais. E aqui você não vai precisar se preocupar com isso em nenhum momento, tá? Ele é totalmente grátis. É um projeto aberto ali que muita gente pode estar utilizando da maneira que bem entender para testar versões do Android, para testar dispositivos e muito mais. Realmente bem legal. Você só vai finalizar aqui o Instagram para me estar mostrando para vocês. Só para mostrar para vocês, olha só, baixando normalmente, tá? É lógico, vai depender de cada internet a velocidade com que vai finalizar aqui, tá? Mas como vocês podem ver, pessoal, é um dispositivo Android completo, tá? Tudo, até notificações, tudo, configurações, realmente é bem legal e é muito fiel. Até porque ele está aqui emulando o Android que você quiser dentro do seu computador com Windows. Realmente muito bacana mesmo. E pronto, já finalizou aqui o Instagram, tá? E como você pode ver, também está funcionando corretamente, tá? Independente da resolução que você escolha, da configuração e tudo mais, tá bom? Só aguardar um pouquinho que ele já faz aqui o carregamento, tá bom? Bem legal, realmente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou, se você conseguiu fazer o procedimento de instalação, não esquece, comenta seu feedback aqui na área de comentários, deixa seu like, se inscreve no canal, que depois a gente tem mais e mais novidades desse projeto e muitos outros também.